Vivemos um momento mais tecnológico da humanidade. No nosso bolso, possuímos acesso a conhecimento ilimitado. Aplicativos podem nos guiar por uma cidade, traduzir palavras em línguas que desconhecemos, solicitar abrigo, condução, comida. Nós nunca vivemos um momento como esse, onde a maioria das necessidades que podemos ter podem ser resolvidas por um leve toque dos nossos dedos em uma caixinha de metal e vidro que reside nos nossos bolsos. E por possuímos toda essa facilidade, ocasionalmente eu tento me lembrar como era o mundo antes disso. E eu me pergunto, como fazíamos isso antigamente? E por mais que hoje em dia possa parecer medieval o ato de ligar para um restaurante e fazer um pedido, e eu, como um bom velhaco, poderia fazer uma dissertação sobre o fato de que quando eu era moleque, você precisava esperar o telefone da linha antes de ligar para qualquer lugar. e que essa linha era efetivamente uma pessoa que trocava cabos em um painel. O foco do canal são videogames, e acho que não existe nada mais videogame do que um aplicativo de mapa como o Google Maps, o Waze ou qualquer outro que você conheça. Existem diversos livros, ensaios e papers sobre as melhores formas de guiar o jogador através do seu jogo. Bússolas, mapas, setas, luzes... Uma infinidade de técnicas que são utilizadas desde a década de 70 e foram aprimoradas até hoje. Meu nome é Thiago Lopes, e no Decodificando de hoje, eu convido vocês a refletir um pouco sobre essas técnicas. Imagine que você foi visitar um amigo, que mora em uma cidade que você nunca esteve. Seu ônibus chega ao terminal, você recolhe a sua bagagem, e seu próximo passo é encontrar uma forma de chegar ao seu destino. Seu amigo não podia te encontrar na rodoviária, então você possui um papel com o endereço dele anotado e deve dar um jeito de chegar até a casa dele. Daqui pra frente, temos alguns cenários possíveis. Você poderia pedir que alguém te leve até lá usando um aplicativo. Poderia pedir direções e pontos de referência. Ou poderia simplesmente abrir o seu aplicativo de mapa favorito e tentar chegar por conta própria. Qualquer uma dessas opções seria válida. E todas elas podem ser traduzidas para uma ferramenta de game design que guie o jogador. São abordagens diferentes e que podem ser bem ou mal utilizadas. Uma das piores coisas que um jogo pode fazer é deixar o jogador perdido no mapa, sem razão aparente e sem nenhum tipo de recompensa por sua exploração. Um jogador sem objetivo é um jogador muito próximo de abandonar o jogo. E claro que existem exceções, mas o bom uso dessas ferramentas é capaz de tornar o jogador não só mais engajado, mas também mais imerso naquele universo. Na minha primeira experiência com Dauntless, um jogo gratuito da Epic, aos moldes de Monster Hunter, lembro de me sentir extremamente frustrado com a ausência de um minimapa. Era necessário localizar um NPC, mas eu não fazia ideia de onde ele estava. Após algum tempo, acabei reparando que existe uma bússola no alto da tela. Essa bússola marcava os pontos de interesse onde eu deveria ir. Até aí tudo bem. Apesar de pouco intuitivo, e o jogo não me explicar isso em momento algum, eu segui pelo hub em direção ao NPC, e assim fiz com os outros pontos de interesse. O problema é que depois de enfrentar os monstros, era necessário retornar a esses NPCs específicos, e o jogo presumia que eu já saberia onde eles estão. Eu tinha acabado de entrar naquele universo, falei uma única vez com cada NPC, e eu confesso que eu caguei pro nome deles. Como eu iria lembrar quem era quem? Principalmente por se tratar de um jogo free to play, considero uma decisão super bizarra, já que o objetivo desses jogos é manter o jogador engajado a maior quantidade de tempo possível. Ao invés de eu me manter no jogo, essa decisão simplesmente me fez nunca mais voltar pra ele. A linha entre a exploração e simplesmente estar perdido é muito tênue, e nem sempre é utilizado da melhor forma. Enquanto isso, os jogos da Rockstar costumam fazer isso tão bem, talvez o jogador nem repare, ou nem use tudo. Mas só o fato dos desenvolvedores se preocuparem e cobrirem todas essas bases, já mostra o motivo da Rockstar ser um dos maiores estúdios da atualidade. Eu tenho o costume de jogar jogos como GTA com o mínimo de HUD possível. Eu busco me ambientar na cidade e viver aquele mundo. Acho uma pena os desenvolvedores gastarem uma quantidade absurda de tempo construindo aquela cidade, e a maioria dos jogadores navegar apenas um minimapa. Claro que eu jamais conseguiria jogar dessa forma se a Rockstar não fosse um estúdio tão comprometido e entregar a maior quantidade de detalhes possível. Em GTA V, você possui um mapa da cidade. Nesse mapa, as ruas são bem detalhadas, é possível localizar com facilidade o lugar onde o jogador está e também marcar um local para ir. Ao voltar para a tela do jogo, o minimapa do lado esquerdo da tela permite que você visualize o caminho a seguir. Mas e se desligarmos esse minimapa? É possível ainda conseguir seguir com o jogo e se localizar? Com certeza. Você pode abrir o mapa e tentar se localizar como os nossos antepassados faziam, com seus guias quatro rodas. Isso vai dar uma boa noção do caminho a seguir. Mas não só isso. A ausência do minimapa permite que você repare ao que tem à sua volta, comece a criar pontos de referência e perceba as placas de trânsito ao longo da cidade. Los Santos é uma cidade muito bem sinalizada, que permite que você se localize muito bem se você parar para prestar realmente atenção ao cenário. O level design é bem construído com áreas da cidade bem definidas. A zona rural, o porto, o aeroporto, o centro econômico, a praia, enfim, é possível se localizar muito bem mesmo deixando a muleta do minimapa de lado. E isso é algo que a Rockstar tem buscado aplicar nos seus jogos. Red Dead Redemption já flertava com isso em suas caçadas ao tesouro. Mas Red Dead Redemption 2 elevou isso a um outro patamar. Como eu disse, Los Santos é uma cidade bem sinalizada. O mapa permite que você conte as ruas e trace um ponto de referência, como por exemplo, preciso entrar à terceira esquerda. Mas como isso se traduziria no Velho Oeste? Pontos de referência são a chave. Conversando com o NPC, eles te dão as direções exatas que você deve seguir. Algo como, siga o norte pela mata até encontrar o riacho, suba ao longo dele até encontrar a sua nascente, e chegando na nascente, suba pelo lado esquerdo, e aguarde a caravana que virá pelo oeste das montanhas. E se eu considero a cidade de Los Santos algo bonito demais para se perder, o oeste selvagem é algo que merece ser contemplado. Cavalgar por planícies ensolaradas, perceber o silêncio ao seu redor e a completa ausência de traços de civilização é algo que pode ser totalmente destruído pela presença do minimapo. E quanto menos informação você tiver na tela, maior será a sua imersão naquele mundo. Pra mim, a vastidão desse mundo é uma das maiores qualidades. Me sentir sozinho e perdido em alguns momentos potencializava a minha experiência e me trazia muito mais satisfação no ato de explorar aquele mundo. Mas eu não poderia fazer um vídeo sobre mapas sem citar o Metroidvania. E claro, que ao pensar em Metroidvania, o primeiro nome que me vem à mente é Hollow Knight. Provavelmente o Metroidvania Supremo. Hollow Knight revoluciona o uso do mapa com a adição do cartógrafo Cornifer. Pra começar a mapear uma área, o jogador deve primeiro comprar um mapa incompleto com ele. Pra completar esse mapa, é necessário também comprar a pena com a Zelda. E ao explorar áreas não cartografadas, é preciso descansar em um banco para atualizá-lo. O jogo possui uma ênfase enorme na exploração. E por isso, esse recurso se torna um grande diferencial. Ao invés de mapas completos de bombejada, o jogador se sente na responsabilidade de explorar aquele mundo e cartografar as suas áreas. O mapa não só está incompleto no início, mas também é necessário adquirir uma bússola para que ele mostre a sua localização. É possível ainda comprar pinos que são utilizados para marcar os pontos de interesse no mapa. Apesar de não parecer do início, o mundo de Hollow Knight é vasto e cheio de histórias. Mas tratar de um ambiente vasto como esse e preencher esse mundo de coisas interessantes é um dos maiores trabalhos dos game designers. Um jogo que foi extremamente criticado por não possuir um conteúdo que mantivesse o jogador engajado no seu lançamento é Sea of Chips. Particularmente, considero um jogo injustiçado. Existe uma proposta ali, explorar o Luciano junto com seus amigos. Acredito que essa proposta não tenha ficado clara e por isso o jogo acabou decepcionando alguns jogadores. Eu já havia tentado jogar sozinho e realmente o jogo não me agradou, mas quando eu fui jogar com o pessoal aqui do canal, acabamos tendo uma experiência muito positiva. Mas o meu ponto não é nem esse. Não faz tanta diferença o que eu achei e eu deixei de achar do jogo, mas a forma como seus mapas e as bússolas funcionam é digna de nota. O jogador pode adquirir mapas do tesouro. Esses mapas são colocados em uma mesa dentro do navio, onde o grupo deve votar em qual destino seguir. Após escolher o destino, é preciso encontrar no mapa do mundo onde fica o local escolhido. Massas de terra de diversos formatos são espalhadas por esse mapa. O mapa do tesouro indica visualmente em qual ilha você deve aportar assim que o procurar. Sem a necessidade de texto, utilizando apenas recursos visuais, você já é capaz de saber para onde ir. Ao chegar na ilha, o recurso visual é mais uma vez utilizado para indicar onde cavar. Intuitivo o suficiente para que até uma criança pequena consiga entender, mas talvez um pouco complicado para uns velhos sem imaginação como a gente, já que ficamos procurando o local certo em uma ilha cheia de cobras por cerca de uns 20 minutos. Apesar de termos demorado para compreender o mapa, assim que o deciframos e encontramos lugar, tudo fez sentido. A escolha de um bom sistema de mapas e recursos para que o jogador se localize no ambiente são algo de extrema importância em jogos de mundo aberto. Death Stranding é provavelmente um jogo que poderia sofrer muito e se tornar uma experiência enfadonha se a Kujima Productions não tivesse tido tanto esmero nesses recursos. A grosso modo, Death Stranding é um jogo de entregas. Existe uma história cativante, existem obstáculos, como os BTs, os mulas e até o próprio terreno, mas a mecânica básica envolve ir do ponto A ao ponto B da melhor maneira possível. Tudo começa no planejamento da rota de entrega. Existem terrenos pedregosos e lamacentos, montanhas íngremes e planícies vastas, rios e cachoeiras, e tudo isso é mostrado em um mapa incrivelmente bem detalhado. Ao longo do jogo, o mapa vai ganhando marcadores, conforme Sam conecta postos avançados à rede quiral. O jogador também pode incluir pontos de interesse, mas ao voltar para a tela do jogo, temos uma HUD totalmente limpa, pois a intenção do estúdio era garantir o máximo de medição possível. Mas não é por isso que você vai ter que ficar abrindo o mapa toda hora para se localizar. O jogo deixa claro que foi gastando infinidade de tempo em tornar essa mecânica algo imersivo, na mesma medida que é funcional. Ao toque de um botão, um pulso mostra recursos largados no chão, pontos de referência colocados pelo jogador e qualquer outro item que seja relevante e esteja ao alcance dos seus sensores. Essas marcações ficam apenas um tempo na sua tela e podem ser acessadas novamente ao toque de um botão. O jogo trabalha em prol da imersão do jogador sem o deixar perdido em nenhum momento. Outro item que me faz realmente tirar o chapéu para a Kojima Productions é a forma como o Draw Distance é utilizado. Para quem não conhece o termo, Draw Distance é a distância máxima da visão do jogador. Tudo que estiver além dessa distância determinada não é renderizado em tela. É um recurso muito utilizado para poupar processamento em jogos mais pesados. Em GTA V, por exemplo, você constantemente tem prédios, árvores e obstáculos que podem limitar essa distância. Mas em um mundo descampado como o de Death Stranding, você acaba tendo a sua visão limitada apenas pela altura do relevo. É surreal olhar para o horizonte e o topo de uma montanha e conseguir ver as estruturas que estão a quilômetros de distância. Algo que além de impressionante, também cria mais uma forma do jogador se localizar. O uso de mapas é uma ferramenta essencial para level design. Pode não ser algo que pensamos de imediato, mas pode representar a diferença entre o sucesso completo ou o total fracasso de um jogo. A forma como esses mapas serão utilizados é responsável pela imersão do jogador e o bom uso deles pode se traduzir em uma mecânica capaz de sustentar um jogo inteiro. Possuímos vários jogos com temática violenta porque essa violência é intrínseca ao ser humano. Sempre fomos animais violentos e provavelmente sempre seremos. Mas o que nos leva em frente expande os nossos horizontes e nos evolui como espécie é a nossa curiosidade, a nossa vontade de explorar e o conhecimento guardado nos nossos mapas.